Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp aí totalmente imune. Dessa vez é um WhatsApp primário imune a todas as travas, vou mostrar para vocês aí os detalhes desse WhatsApp, então acompanha o vídeo aí até o final para não perder as novidades. É um WhatsApp aí que precisa de base, vou deixar tudo aqui na descrição para download, a base e o WhatsApp. É bem simples a instalação, caso você não consiga fazer a instalação desse WhatsApp, tem vídeos aqui no canal que mostram o passo a passo de como fazer a instalação de WhatsApp imunes com base. Vou mostrar para vocês aqui os detalhes desse WhatsApp, selecionando nos três pontinhos. É importante que quando você instalar o WhatsApp aí, você ative todas as permissões do WhatsApp nas configurações de ajuste, para que o WhatsApp funcione corretamente no envio de áudio, ligações, envio de imagens. Também mostra em outros vídeos de WhatsApp imunes como faz esse processo aí para você ativar na parte de ajuste. Mas é bem simples, tá? Aqui ele tem as funções globais aí de privacidade, como está a tag encaminhada, antes de deletar mensagem, esconder que visualizou o status, funções normais aí de privacidade. Aqui ele tem as funções aí de imunidade, como remover texto, modo defensivo, zero contato, remover lag da contato e tem outras opções aqui como bomb test iOS e ignorar chats arquivados. Voltando aqui, ele tem o clear cache, que não pode faltar aí para você melhorar o desempenho do seu WhatsApp, funcionando perfeitamente. Também tem o clear database aí para você limpar arquivos, pastas aí do seu WhatsApp. E o clear status também, ó, para você utilizar aí. Tem backup e restaure para você instalar aí só o database, também funcionando perfeitamente. E o mídia e configurações aqui, mídia e ajustes, para você aí melhorar a qualidade do envio de mídias, ó, o tamanho de mídias, o tempo aí, você consegue fazer aí com mídia e ajustes. E a opção aqui de você resetar a privacidade aí, caso você tenha marcado alguma dessas privacidades aí, e queira desmarcar tudo de uma vez só. Bom, essas foram as funções aí do WhatsApp, vou mostrar para vocês aqui um pouco da imunidade dele, é um WhatsApp aí que está imune a todas as travas. Vou apenas mostrar algumas aqui, tá? Mas é um WhatsApp aí totalmente imune, está tancando tudo. Excelente WhatsApp aí para você poder estar utilizando. É, vou deixar tudo disponível aí na descrição do vídeo para você poder estar utilizando aí e instalando. Instalação bem simples aí. Vou mostrar aqui para vocês, ó, selecionando algumas travas aí. O WhatsApp está totalmente imune, está liso, liso para você receber travas aí. Pode ficar tranquilo aí com esse WhatsApp. O WhatsApp aí totalmente imune, tá? Apenas mostrando aqui algumas travas, mas é um WhatsApp aí totalmente imune. Mostrando aqui travas de foto. Agora vou mostrar para vocês um pouco da rajada dele aí, selecionando travas de 41 e 66 contatos. Vou buscar aqui as travas de 41 e 66 contatos. Vou rajar aí uma pequena quantidade, é, apenas para demonstrar para vocês aí a rajada dele. Mas, é, você pode aí testar aí uma maior quantidade, outras travas também. Você vai ver que esse WhatsApp aí está rajando muito. Selecionando aqui uma quantidade e já mostro para vocês aí a rajada desse novo WhatsApp aí. Está fantástica. Vou selecionar para encaminhar. Bom, ele está encaminhando aqui as travas, ó. Eu vou deixar vocês escutando a rajada dele aí. Eu vou deixar vocês escutando a rajada dele aí. Bom, já terminou de enviar as travas aí. Você viu que a rajada dele está bem lisa. Vou deixar o WhatsApp disponível para download aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau.